É esse, é esse, é esse. Aqui. Eu não acredito. O PELP está deixando a gente. Tchau, PELP. Ah, não. Que paia. Minhas roupas! Essas são minhas. Ai, ai. Mano. 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 Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, mano. Olha lá, olha lá. Oi, gente. É isso. É isso. É isso.